Todas as mensagens que a gente vem recebendo, a gente está notando que Deus dá sempre a entender que a caminhada está chegando no fim. É cada vez uma mais linda do que a outra, todas são bonitas, mas esta hoje, eu escrevendo, sinceramente, tinha coisas que eu não entendia, porque para quem já sabe que tem pouco estudo, tem palavras que a gente se atrapalha. E essa mensagem que eu já li hoje no programa, diz assim, aliás, antes de descrever a parte que eles passam, a gente agradece, a gente fica de joelho agradecendo tudo que ele oferece. A gente faz as preces e se prepara. Primeiro se prepara como fosse uma confissão. Isso antes de receber toda a mensagem. Eu fico preparando-me para que o momento, quando for para escrever, já sei quem é, e aí a gente começa. Como eu sabia que era Virgem Maria, eu disse, mãe de todas as mães, como foi bom de eu ter falado com a minha mãe, que me pôs ao mundo, ontem. Eu pensei que era impossível, mas Jesus me permitiu. Ontem, eu achava que era a última mensagem, mas tinha alguma coisa que tinha que saber, o que é, por que era a última. E Jesus estava esperando que eu fosse perguntar se podia falar com a minha mãe. Então, ela, a Nossa Senhora, diz, todos os direitos sagrados sempre foram assim. Deus, por sua vez, mostra aquilo que era, que aliás, que para os homens é impossível. Esse assunto contigo, meu filhinho, se dá porque já são irmãos, tu e tua mãe, que te pôs neste mundo, como também teu pai. Veja só, que é como se eu estivesse já junto com eles. Eles agora são meus irmãos. Eles foram para mim pôr no mundo pai e mãe. Mas desde o momento que eu fui chamado, e que naquele mesmo ano minha mãe partiu, dali já foram, ela dali já foi como sendo a minha irmã. Veja que ainda estás na terra, mas já és também um irmão de todos que estão aqui. Um canal que pode se comunicar sem precisar passar por um processo para ser santo. Eu sou um canal para transmitir para vocês, mas sou a pessoa que estou junto com eles. É uma coisa que é meio complicada, né? Diz aqui, canal, se não fosse um deles, como todos foram, desde o Antigo Testamento, começando por Abraão, jamais escreveria tantos assuntos. Deus, por ser nosso Criador, ele escolhe sempre a pessoa certa. Na cabeça de quem vem estudando, esses assuntos, muitos não concordam por ser um caso muito delicado, esse caso. Mas quando Deus quer, não pergunta quem quer que seja, se pode ou não, pode por quem ele quer. Aí você veja só. Ele não vai perguntar, padre, um bispo ou cardeal, se pode ou não pode. Diz ele, então, filhinho, ela, aliás, filhinho, meus, todos os alunos, quando são aprovados para estudar, para medicina, engenheiro ou cientista, recebem das mãos do professor um diploma, depois de ter em mãos tudo o que estudou como o melhor aluno ou aluna. Daí assume o cargo que foi confiado. Por exemplo, agora vem a parte que toca a minha parte. Um santo, para chegar a ser santo, a cúria é que vai dizer se tal pessoa que saiu da terra pode ser santo, depois de um processo longo. Pelas graças que sai dele ou dela, é constatado pela medicina e aprovado que o doente curou-se milagrosamente por um santo que vinha pedindo a uma ou uma santa. Assim é o teu caso, meu filhinho. No céu, olha, presta atenção, já és um dos nossos filhos. É como se eu já tivesse morrido, já. Embora continua caminhando ainda na terra, mas é um anjo para defender as coisas de Deus. Hoje és considerado um dos maiores profetas dos últimos tempos e que pronto estás para dar a meu santo filho, Jesus, a chave que ele confiou a Pedro I. Você vê que é uma mensagem, dá uma orientação, uma explicação bem certa, mas não é fácil para quem tem pouco estudo entender. Mas aos poucos a gente vai encaixando e vai entendendo. Porque tem horas que eu faço coisas, eu digo, mas será que fui eu? Como aconteceu vários milagres que passaram por minha mão, eu ponho a mão na cabeça, será que fui eu? Mas a pessoa disse que fui eu. Então é uma coisa que diz aqui. É como se eu estivesse lá já junto com eles. Só que essa parte, como tocou para mim o último, eu tenho que estar até na última hora, como diz aqui. Olha como ele diz aqui, a Nossa Senhora diz aqui, No céu já és um dos nossos filhos, embora continuas caminhando ainda na terra, mas é um anjo para defender as coisas de Deus. Por isso na cruz que eu tenho, que vocês devem ter essas palavras, que é dada por eles, não é a gente que inventa. Não está aqui escrito que eu fiz questão de fazer para dar para vocês. Combati contra a mentira, lutei pela verdade e venci pela fé. Combatendo desde 1972. Tudo que está errado dentro da igreja. Só que aí, a minha figura para eles mudou. Mudou. Joinville, ele escutava o meu programa, os padres. Mas a certos assuntos, ele dizia assim, não, aí tu não dá, aí estás errado. Tu não pode dizer isso. Mas é porque eu vinha defendendo. Tudo que eu via de errado, eu falava até no meu programa. Eu disse, não pode ser assim. Então, você vê, que desde a hora que eu fui chamado, ali me tornei uma pessoa, como se eu estivesse no céu. E como tive mesmo, né? No mesmo dia que eu fui chamado, eu fui. É uma coisa que até hoje para mim parece um sonho. A beleza que é lá dentro, não tem na terra, não existe. Só não vi natural. Se for dizer, eu estou enganando. Não vi trono de Deus, não vi nada. Ouvi a beleza, o esplendor que é. No entanto, que eu pedi, particularmente, o senhor, deixa eu ficar por aqui. Está tão bom aqui. Não. Vai contar o que tu viste. Porque vi os dois. Vi o céu e vi o inferno. Mas o inferno, eu só vi de longe. Porque quando eles queriam me carregar, eu pedi pela, com toda a força, que Deus me livrasse ali. Porque é terrível o inferno. É uma coisa, não dá para a gente explicar direito. Não é pessoa, é só monstro. É coisas que, que amendronta qualquer pessoa. Só vê. Um pouquinho que eu vi. Eu fiquei apavorado. Então, é nessa luta que eu venho defendendo as coisas de Deus. Porque as pessoas brincam às vezes. Penso que isso é, não é brincadeira. Isso é uma realidade. Se eles, os eclesiásticos, vissem o que eu vi, jamais eles fariam o que estão fazendo dentro da igreja. Porque, você sabe, o que é de mais precioso? Não é eu ter a minha casa bonita, um palácio. Não é eu ter umas filhas, filhos bonitos. O mais precioso é o que está dentro da gente. É a alma. No momento que eu me dividi, no momento que Cristo tomou meu corpo, e eu estou lá, não estou entendendo nada. E que ele saiu, pegou meu corpo, e foi lá na farmácia pagar a minha conta? Não tem, eu não sei explicar isso aí. Como ele fazia com o padre João Batista Ross. O padre Ross estava celebrando a missa, ele pegou um dia um coração do padre Ross, tirou e deu dele para o padre Ross. O padre Ross, muitas vezes, em cima, muita gente que eu conheço lá ainda, no Rio Grande, ele ficava a um metro de altura, do chão. então você vê que é uma coisa tão linda, que depois que a gente fica livre de uma vez, nós somos igual pássaros. Tem nada que estrauma. Isso ele fez comigo em Joinville também. só esse corpo, a matéria, ficou encostado, acordado, nada dormindo. E ele pegou a pessoa minha e me levou. E de lá de cima, eu olhava lá embaixo, eu digo, meu Deus, eu estou perdendo os visos, será? Como é que o meu corpo está lá, eu estou aqui? E ele do lado. Então ele, nessa hora, ele disse, agora siga-me. Eu passei por Joinville, por cima, como se tivesse andado de avião, só que eu não caía. Era igual uma pluma. E passei por cima de Joinville, vi a cidade toda embaixo, e quando a gente chegou no cemitério, aí eu fiquei de cabelo arrepiado, porque olhei e não tinha nada de mais, de cruz, nada. Era só galo prontinho para cantar. Galo, tudo igualzinho, tudo, tudo. Aquela crista dele, bem linda, bem vermelha, e ele com o biquinho pronto para cantar, e ele mostrou tudo para mim. Depois, agora siga-me. E voltei, passei pelo telhado, pelo foro, que era da minha casa, encaixou no meu corpo, me ajoelhei, disse, meu Deus, eu estou ficando louco, ou isso é verdade? É verdade, meu filho. É que está próximo a despertar de um novo dia para todos os povos da Terra. Agora, as mensagens vêm provando que a caminhada está quase chegando no fim. Então, é bom que você, que está lá me vendo, através, pela internet, aqui dentro, esteja sempre preparado. não durma demais, não faça isso. Se for possível, levante um pouco mais cedo, durma mais cedo, levante mais cedo, porque são as horas mais negras, que o diabo está fazendo, é de madrugada, e é nessa hora que Deus precisa de nós para a oração, para combater, porque se Deus não abreviasse esses dias que nos falta, não escaparia ninguém, porque está demais o que está acontecendo na Terra. Em nome da Santíssima Trindade, que está nos assistindo através da internet e pela TV Maria, eu vos abençoe a tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Boa noite.